Seis hábitos que te impedem de viver a excelência Cortar gastos desnecessários, economizar, traçar objetivos, investir, entre outras atitudes são caminhos que levam para a prosperidade financeira Porém, vários desafios surgem no meio do caminho e alguns deles são hábitos errados que impedem as pessoas de alcançarem essa prosperidade de uma forma eficiente É preciso ter muita disciplina e força de vontade para mudar os maus hábitos Você vai descobrir alguns desses hábitos Mas antes, já te peço que envie esse vídeo para aquelas pessoas que precisam saber E se ainda não é inscrito, se inscreva e dê um like para ajudar o canal a crescer Você também pode comentar e dar sugestões de temas para que eu possa trazer aqui Olá, tudo bem? Como você está? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Lívia Cristina Esse é o canal Viva a Excelência Aqui eu falo de economia doméstica, finanças pessoais e estilo de vida Seja muito bem-vindo Viver a Excelência nada mais é do que viver o melhor que Deus tem para a sua vida É sair da escassez para a abundância É saber administrar o que você tem em suas mãos Se você pratica alguns dos hábitos que eu vou citar É hora de encarar o desafio e mudar isso para viver o tempo da Excelência Pode não ser fácil, mas é possível Vamos ao primeiro hábito? Gastar tudo o que ganha Boa parte das pessoas fica sem o salário já no dia em que recebe E ainda fica com saldo devedor Isso acontece porque na maioria dos casos deve estar vivendo alguns degraus acima do que a sua renda permite Esse problema não está relacionado somente ao fato de ganhar pouco É a forma de gastar o dinheiro Ou seja, de administrar seus recursos de forma errada O ideal é viver um degrau a menos e ter o controle sobre as suas despesas Segundo hábito Falta de objetivos definidos Crie objetivos e metas para as suas conquistas Ter objetivos definidos é um princípio muito importante para uma vida de excelência e realizações Saber o que se quer conquistar é fundamental para traçar um plano e chegar lá Isso te ajuda a economizar, juntar dinheiro e ter motivação no dia a dia e muito mais É muito prazerosa a sensação de realizar alguma coisa Mas para isso é preciso saber o que se quer Ter isso bem definido e correr atrás A falta de objetivos faz com que você gaste seu dinheiro sem controle Porque não existem metas para nada Se a meta é reformar sua casa, pagar um curso ou fazer qualquer outra coisa Economize para aquela finalidade Vamos ao terceiro hábito? Começar e nunca terminar Começar algo e não dar continuidade Leva você a perder tempo, dinheiro e energia A gente pode mudar de ideia? Sim, com certeza Isso é super normal Mas não pode ser sempre Por isso é que é preciso ter objetivos E saber o que se quer e onde quer chegar Esse hábito poderá te ajudar profissionalmente Ninguém vai querer trabalhar com alguém que nunca termina o que começa Um bom profissional tem metas traçadas para cumpri-las Tudo bem perceber que outra ideia pode ser feita Mas sempre pense nisso Por mais que seja difícil mudar velhos hábitos A necessidade requer sacrifícios Então evite começar muitas coisas ao mesmo tempo Vamos ao quarto hábito? Viver se comparando com outras pessoas Pare de se comparar com os outros Achando que podem mais que você Pois isso não é saudável nem para você Nem para a sua vida financeira Esse hábito é capaz de paralisar a sua vida Colocar você para baixo de uma forma muito poderosa Não existe uma comparação que de fato seja real Sabe aquela história de dizer que a grama do vizinho é mais verde que a sua? Nem sempre é verdade Você nunca saberá exatamente o que aquela pessoa passou de verdade Para chegar aonde chegou As redes sociais, por exemplo, mostram pessoas perfeitas Mas não é bem assim Todos têm problemas e dificuldades a serem vencidas Portanto, não se compare Viva a sua vida e seja grato Quinto hábito Responsabilizar os outros pelos seus problemas Não culpe os outros pelo que aconteceu com você O que acontece quando você culpa alguém por algo dolorido que ocorreu? Você fica preso naquele acontecimento E deixa de tirar o aprendizado que há em cada situação Especialmente as mais desafiadoras Se colocar na posição de vítima E não agir para resolver e superar Ficar remoendo aquela dor Só te deixa cada vez mais pobre Aprenda a perdoar E a enxergar todas as coisas que acontecem na sua vida Como parte da sua jornada e do seu aprendizado Você escolhe se permanece no chão Ou se levanta ainda mais forte E se não conseguir sozinho Peça ajuda a alguém Sexto e último hábito Falta de esforço O comportamento de fazer só o básico O mínimo e o necessário Não vão fazer você se destacar Ser excelente naquilo que você faz Te leva a conseguir ótimas oportunidades na vida E te faz prosperar Os melhores lugares estão reservados Para quem paga o preço E se destaca na multidão Encare suas atividades com responsabilidade Criatividade e tenha iniciativa Enquanto uns estão reclamando do chefe Da política Do país Da vida Você está buscando soluções Se você pratica alguns desses hábitos É hora de encarar esse desafio e mudar isso Quanto mais rápido começar a mudança Mais rápido verá os resultados Eu fico por aqui Até o próximo vídeo Deus abençoe a sua vida E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho